Vídeo aula da música Timidez, da banda Cavalho de Pau, uma música que fez muito sucesso. Vou tocar, depois vou ensinar. Primeiro eu vou explicar a harmonia nos baixos. Vai começar em Sol menor. Depois Mi bemol maior. Depois Fá maior. Depois Ré menor. Depois Sol menor. Depois Mi bemol maior. E depois Si bemol maior. Depois Fá maior. E depois Si bemol novamente. E depois Fá novamente. E começa a letra. Beleza. Mas vamos ver isso com o solo também junto. Tá bom? Então vamos entender o caminho da parte do teclado. Sol menor. Fundamental. Mi bemol na primeira inversão. Tudo oitavado. Veja que eu pego o Sol menor fundamental. Tônica. Terça menor. Quinta justa. E oitava. Lembrando que essa aula não é para iniciante. Intermediário. E daí é o seguinte. Depois daqui eu vou para Mi bemol na primeira inversão. Depois disso aí. Eu vou para Fá maior na primeira inversão. Sempre oitavando a primeira nota. Quer dizer. Começo em Lá. Vou tocar Lá na frente. Lá. Lá na frente. Depois vai para Ré menor. Vamos só até aí. Esses quatro primeiros acordes. Então ficou o seguinte. A sistemática do solo é simples. Você arpeja o acorde descendente e ascendente. Ele inicia sempre descendente. Ou seja, do agudo para o grave. Então ele começa sempre aqui. Agora qual é o macete? Vai acrescentar só. Vamos pensar que essa nota é a primeira. A tônica é a primeira. A terça é a segunda. E a quinta é a terceira nota. O quinto grau do acorde é a terceira nota do acorde. Naturalmente. Então o que acontece? Vamos pensar em terceira nota. Essa nota aqui. Que está vizinho da última nota. Você desce o arpejo. Você toca essa nota uma vez. Só isso. E retoma para o arpejo. Então fica assim. Arpejo. Terminei. Toco essa nota. Começo o arpejo de novo. Se eu tocar essa nota, sempre que eu terminar o arpejo voltando, vai dar assim. Estou destacando para você entender. E junto vai ficar assim, sem parar. E o solo todo basicamente é essa malandragem aqui. Simples, simples. Começando com as duas mãos. Um pouco devagar, mas já com o baixo junto. Sol menor e vai ficar assim. Duas vezes em cada. E bemol agora. Pode copiar o dedilhado ou usar da forma que você se sentir mais confortável. Seguindo então. Fá maior. E é menor agora. Pela segunda vez vai ter. E vem para cá rapidamente. Vou até ir agora para fazer essa passagem. A passagem é. Então vamos tudo até aí. Sol menor. E bemol. Agora vem para cá, ó. Cromatismo do Ré até o Si bemol. E agora termina isso aqui, ó. Tá? É um solo para nível intermediário. Se eu for passar o tempo todo falando quantas batidas tem cada nota. A nota tal mudou agora. É tudo bem detalhado. Levaria duas horas para explicar isso aí. E o iniciante não deve estar tentando tocar essa música. Já que é uma música rápida. E não é para iniciante. Para ficar bem claro isso. Agora tudo bem devagarinho, ó. Sol menor. Lembrando que sempre começa do agudo para o grave, ó. Agora já iniciei aqui, por causa da inversão, em Mi bemol. Já vem aqui por cima, tá? Fá. Menor. Sol menor. E bemol. Se bemol na harmonia Fá E frase final Tudo agora em câmara letra sem explicar, só tocando E tem alguns arranjos que já começam assim Fá, Fá sustenido, diminuto E Sol menor já inicia o solo rapidamente Seria isso aqui E segue É isso aí Se você pretende ter agilidade no acordeon Você pode adquirir esse DVD e ter vários benefícios Estudos de cromatismo, velocidade E realmente soltar a mão da maneira correta Com os dedos corretos E com o verdadeiro atalho Não deixe de se inscrever no meu canal Se você gostou desse vídeo, se inscreva e ative o sininho Para sempre que eu postar novos vídeos Você ser o primeiro a receber Forte abraço, boa aula